Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem Se a gente ver aqui no menu Já tem alguns disponíveis pra comprar Desde o começo do jogo, assim Olha lá, eles vão Vão abrindo aqui pra gente, sem precisar dos Power Bricks, né? E vamos dar uma olhada Em um deles Vamos dar uma olhada nos 5 já, de uma vez Ó Os que já vem abertos São esses aqui É Esse aqui, ó Siluetas, custa só 10 mil E é bem legal, assim Não tem muita utilidade nele Mas ele é bem maneiro, assim Vou mostrar Se eu habilitar ele aqui, ó Siluetas Ele mostra só a penumbra do personagem E quando bate uma luz forte Ele aparece, tá vendo? Olha lá, agora aparece E aqui Só a silhueta Da hora, né? Se você quiser fazer uma parada mais Um visual mais sombrio Do Batman Tá aí O problema é que ele funciona Pra todos os Até os NPCs que estão na fase Ficam em Modo silhueta Então tem uma hora que enjoa um pouco Então Sei lá, eu não gostei de usar o tempo inteiro isso aqui Mas custa só 10 mil É interessante comprar Lembrando que você precisa comprar Pra conseguir chegar no 100% Tem esse aqui que é Ice Ring Que também é mais um É mais uma brincadeira Não é muito Prático, né? Uma vez que você compra e ativa ele aqui Ice Ring Os personagens andam Como se eles estivessem no gelo Escorregando Olha lá Tá vendo? Esse é o Ice Ring Também é legal assim De zoeira Mas Não dá pra deixar muito ativado Que É difícil de jogar, né? Então vamos desligar ele aqui Tem esse aqui que é os disfarces, né? Tradicional Custa 40 mil E uma vez que você ativa ele Vai Esse aí já é tradicional, né? Cadê? Disfarces Ele fica ali com aquela cara lá Com É que o Batman não dá nem pra ver Mas olha o Robin O bigodão e o nariz e o óculos Né? Esse é o Power Brick Disfarces Vamos desligar aqui também E Esse aqui Extra Toggle E esse Extra Toggle Esta Toggle Toggle, sei lá E esse Beep Beep aqui Eu não sei como funciona Eu vou me informar direitinho E aí eu desbloqueio E faço um outro vídeo mostrando, tá? Por enquanto Tem esses três aqui Baratinho Que você pode comprar aí no No computador da Batcaverna O Disfarces O Ice Ring E os Siluetas Beleza? Esse foi um vídeo rapidinho aí Mostrando os Power Bricks Fique ligado no canal do Islatal E daqui a pouco a gente volta Com mais Lego Batman Da Video Game Valeu rapaziada Tchau 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 Tchau